Todas as pessoas que participaram dessa festa da vida, todas as pessoas, todas as que vieram prestar um serviço, os movimentos, as pastorais, os serviços, tudo, 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 todos os grupos, muitíssimo obrigada por dar salva de papo a todos nós. Nós agradecemos. E gostaria também de agradecer a quem incentivou. Quem foi que incentivou a vir para essa festa? Quem foi que partilhou? Quem foi que organizou? Quem foi que chamou? Quem foi que fomentou essa fecha da vida? Todos nós, todas nós, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, pessoal da melhor idade, assim como eu que estou chegando já, graças a Deus. E eu gostaria de agradecer uma pessoa. Eu não vou dizer o nome dela, gostaria que o pessoal daqui da festa da vida, da paróquia, chegasse até aqui por gentileza. E eu gostaria de agradecer essa pessoa. Não vou dizer o nome dela. A comunidade, né? Toda a paróquia, incluindo a Comunidade Santo Expedito. Vamos dar salva de palmas para o pessoal daqui. Corajosa, manhã, tarde, noite, de madrugada, minha gente. Esse pessoal estava aqui ontem, viu? Muitíssimo obrigada. E agradecer também, eu não vou dizer quem, mas eu vou dizer agradecer uma pessoa que diz assim, a primeira letra é responsabilidade, otimismo, serviço, luz, incentivo e animação. Deu para perceber quem é o nome dessa pessoa? Responsabilidade, as primeiras letras. Responsabilidade, otimismo, serviço, esperança, luz, incentivo e animação. Conversabilidade, otimismo, serviço, salva, filtro,selho, tira. Obrigada, orçamento, Jonás, olha, gente, por ter sido o poder do trabalho, por tudo, vamos dar essa palavra. Obrigada, Roséria. Obrigada, Roséria. Mutilão, mutilão, mutilão. Mutilão, mas você, cabeça, olha, gente, quando se tem, olha, nós tivemos muito desafio. Mas os desafios, eles acontecem normalmente Mas a gente consegue ver seus desafios quando? Quando a gente chama, quando a gente olha para a pessoa Quando a gente acolhe aquela pessoa Quando a gente partilha as nossas necessidades Quando a gente olha e vê o que ela está precisando Quando a gente chama pelas mensagens Quando a gente liga para a pessoa Quando a gente fica de frente para a pessoa Para falar de corpo inteiro Não só com a boca, mas com os olhos e com o corpo Assim a gente vence as dificuldades E nos tornamos o que? Resilientes É o que nós somos Mostro muitíssimo obrigada, minha gente E até a próxima Queijo da vida, se Deus quiser Tem um cafezinho, um café, chá Tem um cházinho fresco e um café que chegou agora, minha gente Viva-feira Viva a vida Viva a vida A beleza da rosa Abserção Beijo, vem Assim Vamos encerrando A besta, o quarto Beijo Tchau Tchau Tchau